Só monstros reunidos, olha só que firmeza Focados na ação, botando as cartas na mesa Tá todo mundo aqui, então firmeza toda Atenção e foco na planta do local O objetivo aqui é tomar o sistema de assalto Perdeu burguesia, então vai, mãos pro alto Pois os preto aqui, quer de volta o que é seu, morô Ouro, diamante que você nos roubou Pelo povo sofrido e meus ancestrais Muros, cães, cerca elétricas, não te protegem mais Escreve aí, de um em um eu vou acabar com a tua raça Está aberta a temporada de caça Sou mais um caçador nessa linha de tiro Não sou play de caça vampiro, mas atira e sangue suga Se é por vinho quem me julga com a fuga Atrás da orelha, não imagina quantos corre Nós já fez pela madruga Da fuga da minha vila, nunca foi uma opção Se eu sair vou garantir o bem-estar dos meus irmãos Dos que mesmo com muita fome ainda dividiram pão A porra do topo é nossa, da VP até o Japão Nego, eu tô na caça das nota no game Pra me brecar hoje, nego não tem ninguém Desde pivetim, sonho com as de cem Quem vem contra mim, atropela igual trem Na disposição, fazendo meu cash no meu caixa Sobra nada, patrocínio vem da rua, minha casa Conta paga, golpe de sorte que eu ouço O olho de Tandera é mato Se acham foda, mas copia tudo o que eu faço Tô na caça, basta diferença, outros concorrência Falou do meu nome, tanto dia pra ter audiência Na carência, faz até testão, vídeo explicação Curte, compartilha e comenta, eu modo avião só Desfrutando do meu corre pra chegar até aqui Não foi fácil não, vira madrugada no estúdio sem descanso Enquanto você dorme, olha quem está em ação, pai E vivo na caça, fazendo a rua, essa coração pedala Mas nós nunca para buscando sentido, entendo um pouco Caçando o abrigo na terra dos loucos Sempre certa e errada quando não venço em mim Acostumada a dar conta, reclamo com Deus e não pro meu vizinho E assim vivo, vivo, sigo sim, na busca pelo meu progresso Ordem não servem para mim, eu tenho fé, mas peca excesso Eles olharam para mim, sorriram de ódio e de tédio Quiseram decretar meu fim, não criei asas, comprei o prédio E ligada, sempre estou, sempre é meu dispor Sua negatividade não acaba com o que o universo conspirou É uma questão de tempo É uma questão de tempo Da hora na Yara Andando por aí o que eu mais me vi É o som dos meus manos que estão por vir Ódio, amor, paz e liberdade Na selva de perto onde eu fico à vontade Quem quer grana, quem quer poder Meu correio bem, meu faço, então vocês vão ver Os tesouros tão aí pra se achar Quanta honra, o eterno vagabundo está aqui Nessa trajetória, estamos bem longe do fim O caminho é esse, não é um tiro ao alvo Não posso errar, não brinque de pá que o dia vai te atrasar Só foca o horizonte pra nós No castelo do Ney, não é humilde mais além Vão se chocar, fazer o chão tremer Ao longo de uma vida em história, não deixe se esquecer O mundão é sinistro, minha mente engatilha Faço isso há anos e o frio na barriga ainda é o mesmo Eu ainda sou eu mesmo Pessoas de plástico, almas vazias Quantos perdem as vidas nesse mundo do cão Mas eu não, mas eu não Feita pra ver Eu não vim pra perder, eu não vim pra morrer Nessa selva de pedra Tentou me passar a pé no jogo, vira O jogo virou